Ela só me faz um caponê Ela se aposta, viu? Nos cabelos dela não se toca ouviu Eles são de nuvem ou com bril Eles são ousados ou só seus Essa boneca tem manual Essa boneca tem manual Tem, 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 tem Essa boneca tem manual Tem manual Essa boneca tem manual Mas é que ela mora na janela Junto ao seu gato e um mistério Desenha um rabisco no caderno Espia um belo eterno O que será que ela vê naquela TV Feita de pau amarelo Viaja estudando o espaço No seu vestidinho de morango Na insistência da imaginação Pobre coração, pobre coração Tum, 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 tum De ma-ré, ma-ré Essa boneca tem manual Tem manual Essa boneca tem manual Tem, 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 tem Essa boneca tem manual Essa boneca tem manual Os homens odeiam, as mulheres adoram Onde esse moço passa, elas choram O assunto é ele, o tesouro é dele Onde esse moço passa, elas choram Por ele há fome e o belo se come Onde esse moço passa, elas choram Será que é touro e adora ver rameio Onde esse moço passa, elas choram O belo e a sua ingratidão Pobre coração, pobre coração Dum-tum-tum-tum-tum De marré, desci Jandira, corre lá só pra ver 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 Essa boneca tem manual Essa boneca tem manual Essa boneca tem manual Tem manual Essa boneca tem manual Essa boneca tem noel, meu pai Essa boneca tem manual Essa boneca tem manual Essa boneca tem manual